Capo Verde realiza a apresentação e socialização da inovadora iniciativa Hand in Hand, que tem como objetivo melhorar as capacidades do sistema alimentar, assegurando a nutrição e dietas saudáveis e melhorar os meios de subsistência das famílias, reduzindo a pobreza extrema. Em termos práticos, nós vamos ter que identificar do nosso lado ações muito concretas que nós gostaríamos que fossem integradas dentro desta filosofia Hand in Hand e depois trabalhar com a FAO, que vai nos ajudar de facto a encontrar a contraparte e a fazer toda a intermediação. Por isso é que nós estamos hoje aqui atrasados em fazer com que os técnicos, os responsáveis da nossa administração entendam muito bem qual é a filosofia, como é que funciona esta iniciativa Hand in Hand, que pensamos é bastante importante e vai também diversificar um pouco a forma como nós cooperamos com os nossos parceiros. Na região africana, esta é a primeira apresentação do programa. O Cabo Verde tem a liderança e pediu a nossa FAO, a nível da Roma, fazer a primeira apresentação aqui, porque acha que o Cabo Verde precisa melhorar os investimentos, melhorar a informação que tem, para fazer políticas muito mais precisas e priorizadas para atingir aquelas pessoas que têm mais necessidade. Esta iniciativa pretende ainda fazer uma plataforma com base de dados com as informações mapeadas geograficamente e georreferenciadas para permitir a FAO realizar ações e políticas de uma maneira mais informada e acertada para cada país envolvido. Legenda Adriana Zanotto